Bom dia, galera! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E hoje eu quero apresentar para vocês uma das leituras que eu fiz em junho. Um livro extremamente difícil de conseguir, publicado somente em Portugal em 1963. É uma tradução de um livro chamado Les Annex de Bicicreté, que aqui em Portugal se chamou Sinos de Bicicreté. Olha só! É uma edição extremamente rara do George Simenon, publicada em 1963, como eu falei, não chegou ao Brasil, não foi publicado ao Brasil. A novidade, a diferença dessa edição, que ela conta com o prefácio do próprio Simenon, explicando as circunstâncias que escreveu esse livro. Isso é uma das grandes novidades. Aqui a gente acaba sendo apresentado por um personagem chamado René Malgras. Eu estou colando aqui porque senão eu não lembro de todo mundo. René Malgras, que acorda no hospital, aparentemente depois de ter ficado vários dias apagado, ou seja, em coma, e começa a entender o que está acontecendo. Quando ele encontra o médico, o médico começa a contar para ele por que ele estava ali. E o Sinos de Bicicreté, que faz referência ao título, tem a ver com a sua memória, sua memória de infância, onde ele lembra muito, porque Bicicreté na realidade é uma cidade, e ele escuta os sinos da igreja batendo, assim como acontece aqui na nossa cidade. Os sinos começam a bater um pouco antes da missa e a gente acaba escutando pela cidade inteira. Esse livro é extremamente raro, eu levei muito tempo para conseguir, muitos anos buscando ele, procurando, para que eu pudesse dar sequência a um projeto, eu vou falar um pouco mais em outros vídeos, um projeto que eu estou terminando agora. Eu já tinha lançado uma edição desse projeto, chamado George Simenon Referências Bibliográficas, onde eu conto sobre as minhas leituras das obras de George Simenon. Essa edição ainda está disponível ainda, mas eu vou falar brevemente porque eu vou fazer uma segunda edição ampliada, com muito mais detalhes, né? E quando ela estiver pronta, eu vou avisar para vocês aqui. Então, George Simenon, Os Sinos de Bicicretê, é a nossa dica de hoje. Hoje vai ser difícil deixar um link para vocês aqui, mas eu vou dar uma procurada, ver se consigo achar algum link para vocês, ver se vocês conseguem achar esse livro. Porque realmente eu demorei muitos anos para achar. Fica a dica do Navarco, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. E se você caiu por acaso, não deixe de nos seguir. Você esteve no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E se você ainda não é nosso assinante, aperte o sininho aí e passe a ser. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.